A CIDADE NO BRASIL MOOK YAN TONG 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 Esse aparelho é conhecido como MOOK MADEIRA A transinteração Escreve Mu Yang que é pessoa Cheong que significa estrutura, não um boneco É uma estrutura, um poste É isso que significa Mu Yang Cheong Esse tipo de Aparelo de treino foi criado E desenvolvido Com essas medidas Essa angulação, especialmente para Wynchung Claro que depois do advento de Bruce Lee Todo estilo de Kung Fu Copiou Existe Mu Yang em outros estilos Como Cheong Li Fa Não tem nada bem com isso É uma tora quadrada Com sacos com areia pendurada Um braço de ator Não parece nada com isso Esse modelo é especificamente do Wynchung Ok Nossa fabricação de Mu Yang É feita com a madeira tratada Esse cara não vai abrir mais do que isso Ok Os braços é uma madeira duríssima e densa Essa madeira é Garapêra Ela não racha É bem pesada, densa E muito forte A angulação Os braços se encontrando aqui no centro Pode ser isso ou não Isso não é tão importante Tem que ter a distância correta entre os braços e a perna Tanto que abre e fecha Para eu conseguir fazer as técnicas No índice do Wynchung Ok O Wynchung ele pode ser pendurado Isso me dá um Conserto o jogo confortável Vai depender das madeiras e das instantes da tábua Para a gente A distância está ótima A perna é feita da mesma madeira De forma encaixada Terminando a madeira correta É impossível quebrar ela Ok Claro que o Wynchung não é que você vem correndo É dar um valor aqui O Wynchung é para terminar a energia 21 Você tem energia curta Dessa forma Certo? Então ele não vai sacar Esse tipo de técnico Sigma Finger Soldier Então Então o jogo é igual Sem conversa A altura correta desse instala Isso nem no escola Ele tem consenso Mas uma coisa é certeza Ele não pode estar muito alto Vamos supor que ele esteja nessa altura Aí correto Fazer um cansal assim Não é 21 Porque isso não simboliza o braço esticado Isso simboliza o trepamento Você encurtou E abafou os braços do oponente Prendeu ele os braços Por isso que tem que ser Você estando ele de queimar Na altura dos seus ombros Mais ou menos no meio Ok? Quer dizer Prendi Não tem que se sentir preso Eu consigo fazer todas as técnicas Percebe? Os braços podem estar assim Ou assim Qualquer um dos dois Por que você vai fazer Como você está nos dois lados? Jogo Sato Tchau Não é que o suporte Você pode estar lá em casa Mas o suporte é fácil de fazer Relativamente Você compra duas tábuas da medida Sarracos Né? Duas vigas Você vai parafusar lá na parede E topos Da mesma viga Que você vai fazer Buracos Pega uma buraca Faz um buraco Em cima e embaixo Pega uma montanha no meio Pronto Só parafusar Isso na madeira Embute o parafuso Fácil Podendo fazer isso Claro que vai ser mais caro E transportador Mais pesado também Vai ser mais caro Para entregar também Então por isso eu sempre aconselho A pessoa a fazer isso Por que não é complicado? Tem várias formas de prender isso Tá? Obrigado